A gente tem um 38, 39, 40, se não quiser... Eu sou 33. Olha, representa esse 40 aí, velho. Quem vai dar dança? Caramba. Eu tenho o de amarelo? Não, ele também. E eu, né? Ah, é? Não importa. Nem com rosa brava, velho. Só bate. Vai dar azul. Só bate, nem esquiva, mano. O bom é que é terremoto, então a Lug-Roll vai aguentar muito a porrada. A Lug-Roll também. 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 Eu vou com a Lug-Roll, bicho. Eu. A Lug-Roll é bom? A minha é 3 mil e pouco. E é voadora. É voadora e aguenta bem. É um especial de água, mano. É uma alegria, bicho. Só bate. Vamos fazer em 5, hein? Aí, o terremoto dele tira nada, ó. A minha Lug-Roll não bota pra porra. Não acha que a gente faz? Não, se for solar bimor não dá. Solabimor não dá por termos de soltar especial por isso. Não dá, mano. Solabimor foi fazer ali no nosso clube ali e a gente tava em 6, mano. Não fez, não. A gente tava em 3 vezes, né? É que você tem que ver qual é o 6 que você também tava, né? Era tudo mais triste, mano. É? Tudo mais triste. Não sei os Pokémon dos caras, né Maurício. Era a Pri, o Maurício, que tinha duas pontas, não sei quem mais. E mais duas pessoas que eu acho que era o... Tinha um outro cara estranho que eu nunca vi na minha vida lá. Um ciclista. Acho que era o Rossano, não era? Não é o Brais, o Fernando Brais. Não era assim. Não sei. Com camelo com brilho. É, acho que era. Mano, você viu que ele tava aqui meia-noite e falaram que eles queriam roubar a bike dele? Não! Gente! Você tá bem? Meia-noite também? Ele falou. Caralho! 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 Moscando um de outro com o celular na mão, aí é foda, né? Vem de carro, caralho! É, acho que tá assim, mano. A gente tenta testar a metade. Meu Solar Beam do meu horror 98. Não, meu horror também com Solar Beam, mano. Meu ano 98 também. É o caralho mais forte. Só que eu... Só porque o Léo tem um horror 98 que eu tô gravando e ele fica falando. Meu horror 98, com Solar Beam. Pô, grava o áudio aí? Óbvio, né? Você acha que grava o quê? Tá gravando, Marco? No horror 98. Você ainda vai mandar no grupo das crianças? Vou, vou postar no YouTube, você vai ver. Tio Marcelo, Caçador de Podermão? Ó, canal Marcos. Canal Marcos. Você já deixou o canal pra mim ser inscrito? Você? Eu vou mandar um. O ensinador lá. Já mandei várias vezes. Você não colheu minha hora aí de Miltiu que eu fiz lá? É, Miltiu. Dá contado, Ju? Se tiver, é parçamento do lado. Lógico. Ah, tá dando câmera no dedão, velho. Se tivesse só o Felipe no Pablo. Oroou minha carta está só. Oroou? É, podia vir então. Por isso que eu queria também, viu só. Se tivesse. Então, esse aqui, depois desse aqui é qual? Então, depois das três horas pode ter mudado o clima depois das três. Caiu o Guião. Parece uma pareia assim, ó, da hora de água. Muito louco ele, mano. É o mesmo CP que esse aqui. Mesmo jeito, tudo igual. É o mesmo naipe desse, só o Guiá. É. E ele parece um misturador. Na hora vai ser quando Guiá vai quase. Um dragão voador. Um verdão assim, ó. Vai demorar pro caralho. Tem que nem adivinhar. Ah, então. Mas tem látex pra soltar também. Tem um monte de lendário da terceira geração. É. Registil, regiais e regigigas. Sem contar que tem da segunda e da primeira ainda que não soltaram, né? O meu caiu da azul agora, o sexto. Agora é o meu último. Não, eu tô no último. Aí, ó, quem falou que o Chico... Eu tô no último. Não, é por causa do terremoto, velho. O Solar Beam é só fugir, velho. Cê é louco, ele é só um. É, mano. Cê nem carrega, velho. O Solar Beam? Cê é louco, doutor. Aí, despega, mano. Tem nenhum avante. É um sol. Que horror, 98, bicho. Dentro que não bate nada. Ah, esqueci o lugar louco que eu ia ficar falando aí, ó. Quem que bateu mais? Vermelho. Quem que bateu mais o vermelho? Ah, foi isso. Desculpa aí, hein. Tem quantos vermelhos? Três? Dois vermelhos. A outra conta é azul. Mas aí, ganhei onze bolas. É, o level 40 bateu menos, velho. Só não. Level 40 bateu menos. Só eu e o Marcão vermelho, ó. Ô, qual é o bom mesmo? Vinte e três, vinte e oito. Não, é isso aí, não. Não é isso. Não mesmo, vinte e dois, oito e um. Vinte e dois, sete e nove. Aí, ó. A gente não chamou os pares e eles foram embora aí, ó. Nossa, ainda bem que eu não falei, Marcão, você me trolar. Falei. Ó, na prima. Peguei na prima. Ele nem atacou o meu ainda, velho. Pegou na prima? Pegou a prima? Que história é essa? Tá gravado aqui, viu? A nossa namorada. Tá gravado? Tá gravado, viu, né? Velho Caiana falando que pegou a prima. Peguei na prima. Peguei na prima. Ele nem falou mais prima. Não, não entendi. Primeira. Ah, mas eu vou adarço. Ah, eu não fico, bicho. Mano, a primeira rede que eu faço é de Vildon, sei lá quanto tem. Pô, essa amarela aí é o quê? Essa amarela. Apareceu uma rede amarela aqui. Pô, se for a Bissol eu faço, gente. Mas já abriu? Nível três. Três? Que pode abrir? Nada de bom. Time Tales ou Massacre? Nossa, qual o item que caiu? Fica medo. Quem vai nos abrir para derrubar um rabo? Peguei, peguei. Ah, você deixou lá? Não, alguém acabou de derrubar já, bebê. Tá atrasado. Olha isso, não precisa pegar.